Aqui eu não tenho que me estressar com a hora que você está dando mestre. Vá lá, puxa lá. Quase que eu jogo a parada, cara. Quase... Chama, mano. Chama. Chama. Mano... Eu não vou abrir o que eu fiz. Tomei. Tá. Tomei deep. Tomei uma pole. Tomei. Tomei. Tomei outra pole. 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 Tomei uma DR. Vou dar desarma no War. Ah... O cara me roubou, né? Veio Blank CS. Olha isso, velho! Viu, 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 viu. Viu, viu. Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Cuidado, Juninho. Tirei esse DMS. Não... Meio Arbringer do Water. Mano, é muito feio, velho. Puta que pariu. Agora... Meio Choco Wave. Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Viu, 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 viu. Filha da puta! Day Healing Tide. Você vai encostar aqui atrás, Jorling? Não. Mas fica nele. Viu Choco Wave. Wave Blank CS. Desse... Day Healing no Main. Volta a Main de agora. Você vai conseguir. Porra, eu pertei o botão do Kodal sem querer, velho. Ai, interrompi! Cortei o Hick of Rouch. Tá vendo? Por isso que eu potei o botão do time, velho. Chardins... E eu popei sem querer o Kodal, velho. O conceito de estratégia. Em inglês, estratégia. Espere de... Em grego, estratégia. Em grego, estratégia. Em grego, estratégia. Em grego, estratégia. Pega do Elissa, né, velho? Porra. Fala outra raça aí, a história rápida. Pera, do Elis Hatt é bom, cara. Não, não. É, eu tô pensando aqui. Um bad female. 5 contra o Gen. Ai, contra o Gen. É o do da Harlan Shake. Pode ir, Chardin. Tira o mage aqui, tira o mage aqui. Ele derrou CS em mim, já. Consegue o Shaman, Chardin? Shaman? Consigo. Dei Roots no War aqui, já. Hex no mage. Dei Sirens, já? Alter Time, no caralho. Eu nem tô no mage dessa porra, velho. Passa mage, passa mage. Passa mage, passa mage. Passa mage de novo, velho. O mage passa. O cara tá em mim, ó. Pupando com o Dawe, pode me gripar. O mage tá longe, já. Não, não gripe eu tô no Nova. O mage tá longe, velho. Então vai no War aqui. Volta aqui atrás de mim, pupando com o Dawe. Pois é. Tomei aqui também. Tomei CS. Pupando em mim. Olha a diferença de dano com Oro no time. Cuidado. Quer que dê dois paris? Não, 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 não. O cara não tem CS passando. Tomei, chamando? Tomei, chamando? Não, faltou um segundo e meio. Um segundo e meio. Ah, tá. Beleza. Faça nele. Quer? Olha lá. Tô ouvindo aí, Roots no War. O War eu te dou, Roots. Estando de Euromest. Nome da loss. Nossa. Tem Fira aqui. Eu tenho Sirens. Tem Black Sirens. Cuidado, desaparece, Jardim. Se quiser dar pode dar. Eu tô no Stunt. Estando do Stunt. Dei, desarmou nesse Rex. Trinquei o Chip e dei Fear. Continua chamar, cara. Eu vou nele, cara. Tô preso no Roots no Caralho. Tirei, tirei. Estunei ele aqui com meu cordão ligado. Regaça. Olha o Chip! Olha o Link. Quebre aí. Vou dar Roots aqui, dei Roots nele. Ah, mano. Tinha que tava no loss. Não fiz nada. Tô em mim, tô em mim. Eu vou pular. Nossa, velho. Não vou pular, não. Enquei esse aqui. Quanto é o Chaco Wave. E foi em mim. Você tem um Stunt? Tem. Pode dar, vai. É agora. Agora que a gente vai matar ele. Agora, vai. Eu tenho Sirens saindo desse Chip. Ah, mentira, velho. Eu só fui... Saindo do Chip eu tenho Sirens. Vai, continua. Beijo pro... Warfinger. Chip. Execute! Também Chip de novo. Da more. Falou. Minha man... Sou meio muito puja nessa match, velho. More chips. More chips. Mas é more M-O-R-E ou M-O-A-R? M-O-A-R que é que é esse? More! More! M-O-R! Faltou minha reninidade. Nossa, meu. Passou aquela tensão toda ali sem reninidade. Último. Eu... Ah, não. Tava mexendo alguma coisa nessa vez. Vamos rushar. Vamos rushar. Chama? Vai, vai, vai. Suzeste tomou logo. We are the world. Nossa, olha esse breath, velho. Beleza, beleza. Freedom. Vai nesse Mongoloid aí. Sentindo que eles querem em mim. Nossa. Tem. Tomei Blank CS. Ó, o outro brincou. Vai no... Vai no... Vai no Mongoloid. Vai no Mongoloid. O Mongoloid... Blinkou. Nessa, mano. Tomei no Dione. Tomei no Mongoloid aqui. Mongoloid saiu no Fear. Eu vou dar Fade saindo aqui. Tem Fade? Tá em quem? Mongoloid, velho. Tomei... Trost de alto. Meio Jeep. Ai, meu cozinho. Parece aqui, velho. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Não, não. Tava parado no Jeep, velho. Tá. Nem tranquilo dei nada. Tá de boa, relaxa. Sentando no 9. Chama, 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 chama. Eu vou nele assim com eu saio no 9. Cuidado. Não entrem atrás. Não entrem. Ai, despelei. Pode ir. Despelei. Tá. Quando fosse... Já falei. Fala Trinca, velho. Fala Trinca, velho. Já tô no Mongoloid. Tô na Poli. Tomei. Eu não tô no Mongoloid. Tô no Mongoloid. Nossa, tomei o Mongoloid. Peguei o Poli aqui. Tão querendo vir em mim. Nossa, pegou o outro. Tô ficando rudeando esse trem, velho. Não, mas era pegar só uma vez, velho. Essa aposta. Tomei CS. Rebenda esse cara aí que eu vou dar Fear. Tomei o Breath, velho. Me deu loss agora. Ó o Xamã. Tô com o Xamã? Tô com tudo, tô com. Tô com tudo, tô com. Ah, não gastei. Tá, bota o Mongoloid. Bota o Mongoloid. Bota o Mongoloid. Bota o Mongoloid. Brincou. O Nick do cara é Mongoloid mesmo, velho. É, pô. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vai no outro. Ou no Xamã, no Xamã. Ah, já tô no outro aqui, velho. Tô no outro aqui, velho. Vai no outro aqui. Não vai no Mongoloid. Só vai blocar, velho. Vai. Vou arrebentar o Mongoloid, cara. Mongoloid aqui, vai. Que isso, cara? Pode usar essa porra aqui dentro? Chama, chama aí. Não tem como chegar nele. Para de tirar, velho. Beleza, beleza, beleza. Fica aí, fica aí manobrando aí. Mano, a tarde eu quero levar. Ah, tem um mage entre nós. Sim, eu tô arrebentando nele. Fica aí, Zajão. Olha, que graça. Ah, peguei a roquete. O que eu tô? Vou arrebentar o Mongoloid, cara. Vai. Taca. Vamos indo. Vamos lá? Vou encostar nele já. Dei Silas. Vai tomar no... Pode dar Mind Flay quando fosse aí, amigo. Fica mais fácil. Tomei Poly aqui. Tomei Poly aqui. Tomei Poly na puta que pariu. Ó, tomou ruim em mim. Eu vou trincar o Deep. O Mongoloid tá no Fear. Ó, o Deep em mim e trinquei. NADA. Eu não dei Sass. Vai chamar. Vai chamar. Botar uma hack. Vem hack. Trinquei. Vou fecudal aqui. Botar uma pressão e tirar as 20x. Beleza, beleza, beleza. Continua a chamar que vai morrer. Repeti um chip. Cortei o outro. Continua a chamar que quer linkar. Ah, se trincou, velho. Derrumpi, derrumpi, derrumpi. Vai mal. Derrumpi, mata, mata, mata. Tem hacks no outro. Morreu. Cadê o Mongoloid? Mano, é o Mongoloid. Não, é o Mangukuleit. E o outro é o... É, o Mongoloid. Mas tipo... Eu tava falando, mas eu não sabia o nome do outro. O outro é o... Oji Triple Forever. Tipo... Cara, eu tô no... Hoje eu tô lagado. Tô 500 de pingue. É, rapaz. Relaxa. Tô com 700. Vai no Shadow. Vai no Shadow. Não deixei da VT, não. Cara de um pau parada. Tá com Ground Down, velho. Toma essa merda que eu tenho a Spell Shadim, porra. Então espela aí. Vou a Spellar agora. Eu tomei Scyx. Sempre que sou uma bicha demorando. Não, ele vai dar o Scyx. Eu vou dar Scyx no chamar quando eu subir. Dei Scyx. Rebenda esse cara aí. Usou Fade. Meio Arbringer. Eu vou dar desarm no chamar no cast dele. Dei desarm. Pô, tá afim de meter um Arbringer nele lá pra interromper. Vamo, vamo, vamo. Vamo nele, vamo nele, vamo nele. Vou dar Fear no Shadow. Dei Rex no Water. Puxa o Shadim, puxa o Shadim. Valeu. Volta Prit, volta Prit. Já tô nele, já tô nele. Ah, ele levando a Vintage aqui. Quebrou a Vintage. Vou, vou. Vou dar uma... Poco dá em mim, mo. Poco dá em mim. Meio Rex, trinquei. Tô... Tô... Tio... Tirou o Dispersion ainda. Tomei Scyx. Tá com o Dispersion ainda, tá? Nossa, claro que é isso. Tô usando o Scyx, mano. Tem Handicry, viu? Tô no Fear aqui. Tomei o Shackwave. Cuidado agora. Me gripa. Ah, você não tem, né? Não, pera. Tô chegando perto. Vira chamar, vira chamar que eu dou Fear Neds. Vai, agora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Poupei tudo. Beleza. Eu dou Scyx. Dei Scyx. Não. Tomei isso. Trinquei. Vou dar Scyx, cara. Dei Scyx no Preach. Nossa, o cara tá de... Pães da puta. Eu já tô fora, né? De hoje eu não dei. Melhor. Dei Root nele. Não dei. Tomei cheiro, tomei cheiro. Tomei cheiro. Ai, consegui despelar. Rex, Preach. Não deu Preach. Dei Rex, não deu Preach. Dei Rex, não deu Preach. Dei, não deu. Dei Scyx. Eu interrompi ainda ele, velho. Mas... Tocou uma briga de novo. Vou dar uma briga nele. Termina, termina. Scyx. Cuidado. Só parry. Já usou parry, cara. Ele caiu, velho. Ai, não tem... Tomei ele, velho. Tô nele aqui, velho. Os caras vão puxar. Se liga. Eu tenho Scyx em 3. Em 2. Vou dar depois dessa porra aí. Ih, tomei Shadow Lock. Porra, porra. Ih, tomei Shadow Lock. Eu fiquei pensando, que que é essa porra? É tipo, aaaah, tá? Quando interrompe. Ele mora, massa. Que que massa, hein? Mas... Tô me enchendo no Lock. O que é essa, velho? O Shadow chegou lá e deu uma gravata ali nesses... No meu Lock. Fiquei sincero, velho. Falei, na verdade. Ele só leu que eu percebi na tela dele, cara. Nada de senhora. Tô me enchendo no Lock. O que é essa, velho? O Shadow chegou lá e deu uma gravata ali nesses... Fiquei sincero, velho. Olha ali. Olha o Melee. O cara joga 30 contas diferentes. Tô tomando style, velho. É o Barracute. Nossa, parece que... O moderador do Hangar. O Barracute que é o administrador do M.A. Champion, classe tal, subforum. Calma que eu tomei uma baixa na Drink aqui. Aí, pode ir. Já vim. Deixa ele aqui. Vem Sinus, velho. Deu Loss. Tô no Pre. Tô no cara aqui. Quer me chamar? Fecha com ele. Ainda não, cara. Vamos esperar passar essa cagada aí. Dei desarmar no Oreo já. Eu vou dar o Bringer nele, viu, cara? Meis Cater. Não no Master. Deu o Bringer nele. Vem lá no Shaman, cara. Meis Sinus. Não, não vai, cara. Gastei tudo. Vem lá no Shaman. Vai, vai. Confira. Eu não tenho nada pra chegar nele, tá? Dá um pulo nele, hein? Dei Root nele. Por Hexwater. Dei desarmar. Meis Sinus. Nossa, não pegou nele, cara. Vem lá no Master. Cara, eu gosto nessa coisa. Domei Scatter. Não tem como pegar. Brinquei. Ah, peguei ele ainda, velho. Volta o Horror aí. Vem lá. O Tony Stark tá com... O War também. Freedom. Manda no Fear. Vamos nele, cara. Vem no Shaman? É. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Estou nele aqui? Eu tô com o War Bringer ainda. Aqui o War Bringer? Esse aqui é você... Esse aqui é você, vamo. Vamo. Valeu. Eu estava armeless. Confira em mim, chadão. Confira em mim. Não, eu sei, eu só falei que eu não tenho, cara. Que é pra não chegar lá e por que atravessar alguma coisa. Porque eu não tinha. Ah, mas foi bom, você avisou. É assim mesmo. Cara, você não pode calar a boca, tá ligado? É basicamente isso. Olha isso, cara! Tony Style rolou no chão de tanto rio de novo. É triste porque ele não consegue dar CC, ele falha. Com 3 CC diferente de DR. Olha o amiguinho da história aí. Rola, 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 rola. Rua, rola, rola. Ah, o Maze, 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 Maze. Será que dá fir no palio? Ah, não, não dá fir no palio. Não pode? Ele tá só com o máximo expand desse palio. Ah, eu estudei os dois aqui. Vai, Maze. Blinca, Maze. Maze brincou, cara. Indo nele aqui, ó. Pessoal com o Maze, né? Nossa, esqueci de vir com... Deixei ali o root ainda. Vou dar o desarme aqui, chegar perto. Cara, dá pra ir no... Dá pra dar fir no spade, já já. Nossa, veio o brilho. Não dá não. Agora eu tirei. Dá fir, dá fir, dá fir no palio. Poupando tudo no Maze, hein? Maze brincou, poupar tudo. Também dico, cara. Eu trinquei isso aqui pra poder dar stun no cara também. Bom, eu vou dar fir nele aqui. Nossa, deu golpe, deu golpe, deu golpe. Tem que tirar, tem que tirar. Tem nada, tem nada, tem nada. Black throw. Ah, tive o spade. Tô bem fir, cara. Ah, agora já. Tô bem fir, cara. Tá, pressão foi boa. Nossa, velho. Não defluxou ninguém? Despelei. Bem fir? Tô bem fir. Vou voltar nele já. Tá, muito longe do Zash. Não tô a fim de lá ainda. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Despelei, Zashão. Uhum, todo treino já. Mete um Mind Flayer. Maze Sines. Indite. Pegou o stun também, viu? Desse Sines no pile. Eu estounei os dois aqui pra não morrer. Olha, tirou o bolha, tirou o bolha. Tenho, tenho. O Maze blinkou também. Tô arregaçando ele aqui, cara. Continua o Maze que eu vou dar fir nele. Eu vou dar fir nele. Eu vou dar fir nele, escala, 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 escala. Não tenho, tô no rap. Tá. Também fir nele, ok. Eu dei root nele. Dei desarme no pare aqui. Tentando tirar o freedom. Pare pode dar suporte em CC, cara. Você tem. Você tem o brinco choco em quantos? Tenho já. Tenho, tapa. Dei fake. Quem? Quero no priest? Não, não, não. Continua no Maze. Cuidado, Shady. Eu tava muito longe. É. Não, ele já gastou o deep. Acabou de gastar. Tá, mas agora eu tô no lost aqui. Pode ir, pode ir. Dá para ir no pare. Quem não pare? Não. Ah, esquece. A Maze Strain. A Maze Strain. É você, despeça. 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 Beleza, Shady. Eu tô aqui parado, cara. Tô no CC aqui. Tô nele. Dei root nele aqui. Brincou. Warbringer. Chaco ele. Trincou, velho. Valeu. Vou dar fim nesse cara. Vou dar fim no palio. Vou dar fim no palio. Dei o fim no palio. Entrou full. Rex Priest. Trinket. Ah, ferrei. Ele trincou, velho. É Bento Maze, vai. Ele ainda morre. Dei o stun. Ah, o depello. Você vai tomar desarm ainda. Não adianta. Ele deu uma change no palio, cara. Execute. Ah, eu trinquei isso aqui. Se fecha. Não, não despeguei nenhum retardo, velho. Rap topou ele ali, velho. Minha silence. O palio tá completamente sem, velho. Eu tomei Fearfoot em cave. Vou continuar ofensivo. Ele tá brincando pra longe dos palios. Tá, velho. Tô aqui. Tô arregaçando aqui, velho. Eu não vou deixar de sair daqui dessa pilaça. Aí. Pró, 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 pró. O que tal? Ah. Bocou, bocou. Tirei, tirei. Mata ele, vai. Mata. Coloca aí no vídeo agora, filha da puta! Os Ash... Os Ash que pega o cara que já fez essa parada, ele já fica logo... Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Coloca aí no vídeo agora, lazarinho, tipo moleque que ficou olhando o chão. Oh, o Shadowfleet chegou bem, cara. Oh, eu morrendo. É o Fat Belly. Shadowfleet chegou bem porque eu fiquei dando CC de... De face-to-face ali no file, ele deu o Fear-wide. Ele não é fácil saber. O Johnny, sabe o que eu preenchei quase agora? Hã? Mindspike. Ele me deu 3 Mindspike de 40k. Sim, mas... Muito menor. Sabe? Assim. Então quando tu faz os teus testes de ping, teu ping começa também no mais alto, depois vai caindo quando tá jogando? Vé, eu sou especialista. Eu espero... Espero ela... Ah, mas tem vezes que o seu fica só parado, por exemplo, fazendo quase nada, só besteira. Ele fica tipo 190 e ele não cai, sabe? Depois começa a jogar... Mas, Zizinho, presta atenção, vocês vão em mim ou no Jack. O quê? Ele não deixa o ar gachar o Kuei, velho. Não pode dar global pra ele. Ele não gastou, velho. Vem no ar, vem no ar, vem no ar. Só nele, mas não gastei só pra ele. Não, gasta, gasta, quer gastar. Vim ainda. Tirando o saque, tirei. Tirei os dois ali. Eu não hack esse rand, só que eu posso. Tomei Sines, JK, não posso. Vou dar Sines, não para. Entendei. Você dá Firth? Consegue dar Firth? Eu sou mais Catr, já já, hein. Agora, Web, Trap. Tomei Trap 1. Eu não tenho, eu não tenho. Ah, beleza. Pode trincou, velho. Aham. Estunei os dois, velho. O cara ligou o Beastmaster dele e tomou no cu. Tomei Sines, DR de novo. DNS. Tomei S. Nossa, tem um milhão ali. Eu vou tomar, eu vou tomar stun aqui. Repletir o stun porque eu sou pica. Vai, 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 vai. Eu tô nele já. Vou dar Disarm depois, viu? Vai, pode dar porque eu não tenho nada. Max fora. Max fora. Nice. Tirando, 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 tirando. Warbringer. Poupando tudo. Estunei. Trinquei essa merda aqui. Herói Clip. Milbide não saiu. Mas não saiu. Se fudeu. Ai, filho, não. Linda. Interrompi. Não, não interrompi. Mesqueta. Vou botar root nele aqui. Voltou Warbringer, viu? Tá. Ele tá no root parado ainda. Só com ele. Nossa, velho. A vida do cara não desce. É muito pior em mim. Warbringer. Warbringer. Rola! Execute! Rola! Naaaaaa! Vem me stunar, seu lixo filho da puta. Shardin? Oi. Não não, morre. Hahahaha. What? Caguei demais, velho, nesse jogo. Eu peguei, peguei, peguei. Quero pegar uma distância irrazoável, sabe? Estudei os dois? Estudei os dois. Perfeito. Ih, mano. Despelei, despelei. Ah, treco. Debaio no palco, se você conseguir. Tomei o Sinus, olha o Scatter Inc. Quebrou meu ground, Scatter. Eu tomei Shaper, não deu. Ah, trinque. Ah, eu trinquei. Eu destudei o Water então. Tá no Root, tá no Root pra te gastar. Manta do BM. Vou dar Desire no 5. Deu saco, tô voltando. Destudei o Water aqui. Olha, trepa, trepa, vamos lá. Olha o Shockwaves. Quebraram meu Capacitor. Me esqueta. Vamos, preciso de alguma coisa. Cara, é, querendo palha aí. Eu to com tudo. Ok? Vamos, vamos, vamos. Fui. O Rexwater. Estão boupando coisa em mim. Eu não tenho nada. Eu não tenho trinquei, não tenho nada. Eu dei Handicry, eu dei Handicry e desarmou. O DNS. Tomei Warbringer. Tomei Safeguard em ti. Tomei Intimidation, que era em ti, com certeza. Tremor. O Water vai ficar no Root aí, já, já. Tomei o Fistapirst. Eu vou fazer o Palio bolhar, cara. Vai, eu vou nele, eu vou com... Não precisa não, fica aí, fica aí, vai bolhar pra mim só. Ah, tu não vai, porque eu tomei Sancho. Eu vou pegar ele ainda. Ah, Tomei Stun. O Web é a... Peguei, peguei. Vamo, faz o Palio bolhar logo. Tomei Castano, Juninho. Bolhou, bolhou, bolhou. Tá, tirou a Bolha. Sim. Vai entrar em prejuízo ali lá. Eu to com o Fiat, cara. Posso dar Fiat no Palio, já. Aí também, aí também. Aí também. Tomei Safeguard, não? Ó, o cara tem Scatter e Sand Shot tudo, hein? Bom no Fiat. Sim. Se me esquece, se me esquece. Estan também. Eu to com minha trinquei, estou com tudo já, Juninho. Tá, vou dar roots aqui. Tá, vai. Ah, agora eu vim. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Poupei tudo. Velho. Regaça esse lixo. Tem que sair. Morre. Filho da puta! Enfia no cu! Caralho! KFC. Rui. Fala alguma coisa. Fala Lestal, vai. Voltou encheadinho, a gente sabe que lá vem a nossa Team Leader. Oficial. Não, é... Não dá pra ver que cara tá na arena, tá ligado? Porque ele tá na arena. Só colocar na frente de list, não é? Na barra da barra... Vamo lá. Ah, cara é RMM, velho. Vamo jogar essa coisa. Sim, só vamo lá, velho. Tony Style! Vai. Defir já, com os dois. Tomei Warbringer em mim. Ah, estudei, estudei, estudei. Estudei. Dá desarme. Não dá pra dar desarme. Dei desarme no Warp. Isso ele apareceu. Eu dei um fire aqui, que não era pra ter dado, mas só pra dar desarme no Warp. Tá. Me esqueta. Engolir trap. Tomei kick. Me engolir trap. Me sleep e a trap agora. Vamo lá. Valeu. Vou deixar o feio no Warp. Ô, só pra mim. Vamo no... Tá, vamo. Vamo na frente. Vamo. Vamo lá. Poupado tudo, hein? Tirei o feio no Warp do Pritch. Nossa, eu caguei no pau aqui no meu shout. NS Hex no Warrior. Dei Silence. No Pritch aí não tem Trinket. Não, não tem. Ah, Trinket só vai ser pisa. Não, por causa da Tremor. Então... Não interrompi, velho. Vai, continua, continua. Tomei. Tomei isso com um. Cuidado comigo. Me esqueta. Me esqueta. Trape em mim. Não. Eu deixo triple stun aqui. Eu tô com o Warbringer, viu? Vai, continua nesse Pritch aí. Warbringer. Vai, tem algum negócio? Não. Já foi? Já tô metido. Deixa eu dar no começo. Comecei com ele, sabe? Vou dar desarme, cara. Tá. Mete, vai. Nice. Eu vou dar só com ele já. Nossa, só foi de vidro. Virou, 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 virou. Virou, virou, virou. Nossa, não pegou nele, velho. Só foi. Eu não peguei. Vai lá, Juninho. Tá. Eu não tenho freedom. Me trape aqui. Me trape aqui. Acertei. Nice. Valeu. Me fire agora half. Tô mal, velho. Muito mal. Scatter agora? Pode trocar, pode trocar, pode trocar. Eles arme? Eles arme fizeram uma trap, velho. Vai no pull shot. Dei silence. Tô na trap. Cinco saíra, pô. Vou dar hunt nele, assim que sair dessa porra aqui. Eu vou dar hunt. Tô na trap. Esse aqui é o... Down. Tomei silence. Isso aí, jogou muito, Zash. Vai tomar no pull. Tá. Aeeeeee, porra! Eu tava olhando o stream dos caras lá, né? Filho da puta. Tô olhando o teu. Em vez de me dar o view... Ah tá, boa. Fuzion going for glad. Me abriu aqui. Ah, Shadim. Vamos lá? Já? Pode ir? Espera aí, espera aí. Calma. Ele tá perto, ok? Grande aí, Rex. Mace cone. Espera um pouquinho. Não, tá em vim de mim já. Vamos lá, Shadim. Agora, vai. Tô nele já. Copando tudo? Aham. Tá. Feral trincou. Tomei, Fird. Deu Reflect? Não foi o... Ah, tomei ainda. Ele vai me dar stun, viu? Eu dei Fird. Eu dei meu Fia. Eu dei meu Fia. Spirit Link ainda. Tomei, Fird. Tô indo quebrar. Cuidado, Shadim. Cuidado, Shadim. Tô de boa, tô de boa. Tô seguindo. Tomei, Tomei. Tomei, Fia. Não pegou, cara. Sai daí dessa pilastra aí, velho. Para de bater no Chama. Tô no Feral aqui. Nesta pilastra, no caso. Servi está no Berto, cara. Deixa o queijo dele aqui, ó. É lindo. Tene, pereza quando você estiver de novo essa p***e aí. Feral está em mim. Nossa, sequestrou uma milhão aqui. Tomei um minhão. Tomei. Tomei. Tomei, Me Rex. Tomei o... Cosaful. Tomei. Carex, você tem? Tem? Fala que tem, vai. Fala que tem. Eu não estou te entendendo, cara. Tenho, 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 tenho. Tomei que não. Tomei que não. Pode ir, pode ir, vai, vai, vai. Eu tô sem fear, viu? 10 silence. Vai tomar no c... Eu vou dar desarm, cara. 10 desarm. Meio fear, não quer. Tomei o fear aqui, sair. Tomar outro tem que sair, Zez. Não tem no stun, meio. Tem full fear no Shaman, cara. Ele tá no full fear. Eu vou estourar aqui, tem postan? Morre por tudo que é mais sagrado! Obrigado! Era esse cara que pegava o que eu tinha, Zez, não, né? Não, era o Muffins. Cara, eu sou meio tanto full de Shaman, mas tanto full de Shaman, velho. F***-se. Boom! Ah, que delícia, velho! Não queесь em paz? Lol. Mas, vamos lá. Vamos ver se esse cara ainda tenta. Vai, dá uma hogar no ar, vai. Rescubra a trepe! A Cela V disability work. É um grande free finance dirbaил! Pode seцatar, se virar aí. Não, agora... Agora, não vou não ficar. Seviet, se... Me voou, velho. Vou pra trás! Zest, cadê tu? Tô aqui embaixo. Para de ficar na beiradinha, velho. Dá um sobe. Dei triple stun aqui, velho. Fuzion, fuzion, fuzion. Vou virar nele. Vou dar fear aqui primeiro. Dei fear. Por Hex Warrior. Você tem shockwaves? Não. Dei sign. Dei sign. Ah. Dei sign. Vou dar design, cara. Ele vai morrer. Execute. Rola. Dei fear. Shockwaves. Eventa ele, vai. Tem nada, velho. Nada. Nada. Tô batendo o Wario aqui. Toma Aldo, vai swap. Vai swap. Tomei o shockwaves. Tem nada. Já, já, já. Dei, dei. Volta, volta pra ele, cara. Ah, tomei fear. Voltarei nele, velho. Meio fear também. É, eu desprei hoje. Eu usei o bagulho pra tirar o atalho ali. Tava tensa. Zest vai morrer, velho. Eu dei uma brinca. Vou dar shockwaves aqui também. Dei shockwaves nos dois. Não foi nos dois, velho. Acho que é uma distância maior ali. Zest, vem pra cá, velho. Voltando no Fuser, tá? Dropei a banner também, Diego. Nossa, nada. Ah, eu tô mal. Castano aqui. Dei fear aqui. Não sei se sai tem. Flex no Water. Sai do Water, sai do Water. Tá. Tá. O Fuser, cara, o Fuser tá lá no abertão. Tu quer ir nele? Não, não. O Zest tá mal. Não, não tô não. Pode ir. Agora que ele conseguiu o sapato de cá. Eu tô nele aqui, velho. Tô no Fuser então. Zoromaster. Vou dar desarme, dei desarme. Eu vou testar depois. Eu vou usar o meu coisa depois. Vou tankando aqui, mas tá tenso. Ah, skater. Mata, mata. Nice. Salvo, salvo, salvo. Me te pela, Zest. Falei, falei. DP. Desarme não olha também. Sai daqui, lixo. Sai daqui, lixo. Vai, não ganha essa bosta aí. Esse cara foi o Spawn. Achei o Meio já. Grandei o Spawn. Porra, no que eu reflito? Você tá refletindo, hein. Eu estunei aqui, demorou muito, viu. É o Hot Ted, velho. Rebenta o Priest, vai. Tomei, velho. Dei o Obringer aqui nele pra... Tomar no pool. Trinquei, identizado. Defira o Drux, pegou, velho. Defira o Drux, pegou, velho. Tu deu o Fear ainda? Tá sem Trinket já. Dei o Fear, dei o Fear agora. Dei o Fear agora. Muito dano. Poli, 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 Poli. Repeti, repeti o Poli, repeti o Poli. Ah, eu dei um Abrinho no Druid. Nossa. Fira o Druid, Fira o Druid. Ah, tomei Poli, velho. Não vai ter como... Eu vou pular e vou dar... Não, esquece. Dei o Bomb e tomei o Druid. Ah, o Major brincou, o Major brincou. Esturei o Major aqui. Indo nele... Ah, esquece. Freedom, vai logo, vai logo. Não, to nele. Ele quer ir nele? Vai, CT o negócio. Vai, vai. Poupei tudo. Nossa. Bem chique, cara. Nossa, eu despelei o BT. Vou dar Halo aqui. Não, não, não. Cuidado, gente, dá o Parish de Wall, vamo. Não, 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 não precisa não. Tomei Ciclone, trinque. Tem nessa. Tomei Ciclone. Tomei o Ciclone. Não tenho essa na mão ainda. Defino o Major aqui. Vamo lá, volta o Preach, volta o Preach, volta o Preach. Estunei o Druid também, velho. Tem Poli. Beleza, vou dar Sard. Tomei o Ciclone por Rex, Major. Major trincou. Conseguiu dar Sard? Não, eu não sei. Beleza, bom, B. O Druid está full Fear, cara. Vai despelei, vai cair, vai quebrar esse Poli. Só quando você tem Enchard pra dar ir no Druid. Não. Dei Drupting Enchard nesse Poli. Voltou agora, voltou meu Fear também. Será que eu defendo o Druid? Fica no Shadow aí. Ah, estou no Shadow. Felei o Bomb. Peguei o Psypint, estou quebrando o Psypint. Tá, tô nem aí, Poli. Vamo, vamo no Druid agora. Pode entrar aí dentro, pode entrar aí dentro. Tá, indo dentro. Ah, tome Fear. Tomei Poli. Pode entrar aí dentro. Dei Fear aqui nos DPS. Tomei Silence e Fear. Cuidado. Tomei Firmino, tomei Firmino dos DPS. Tô sozinho aí dentro. Sim. Eu vim For Order antes do Guionau. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Volta aí, volta aí. Vai suar, vai suar, vai suar. Eu popei Claw ainda e eu reencar. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Eu não entendi, volta velho. Vou tomar Ciclone. Tomei Poli. Eu vou dar loss ali, estou nele o Mage. Estou nele e não vai arragar o Poli. Destruindo o Shadow. Consegue? Ainda não. Quanto tempo? Ah, Dash. Eu estou nele aqui. Eu já estou nele, cara. Eu já estou nele. Tá. Eu estou preso aqui pra caralho. Pare de pular e bate alguém, velho. Não estou. Estava correndo nele. Ah, agora que eu cheguei no cara. Estou indo lá no Shadow. Está aqui em cima de mim. Estunei. Não é um teste nada. Eu estou com o meu... Eu estou com o meu abriga só, viu? E o meu filho também. Ah, dá do seu fernudo ali. Ah, não. Ele está com o bot. Não é uma irmã. Rebenta, rebenta, rebenta. Cortei o Poli. Dei fernudo. O Rex Mage. Com a hora mestra. Ele deu certo, a hora mestra. Pra castar. Muito dano nesse split, cara. Ele tem que se pertinuar. Eu dei o abriga do druge. Continuo, continuo. Continuo o split. Continuo o split. Tem Poli. Trinquei. Nossa. Que pariu. Consegue. Tem alguma coisa de espinatura? Não. Tá. Ah, o Maze também deu para um Poli. Maze Sines. Vira doido se você conseguir. Eu estou no meio do bunch dos caras, velho. Eu vou te despelei. Eu vou te despelei. Valeu. Vou levar o negócio aqui. Vira doido? Vira doido? Vamos, vamos, vamos. Fui. Tomei Poli full, velho. Trinquei o jogo ofensivo, hein. Tá beleza. Colocou. Vai pra isso agora. Vai pra isso agora. Vai pra isso agora. Esquece o droida. Defir full. Defir full. Voltou o meu escudal aqui, cara. Poupei. Vai, 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 vai. Tomei chip. Consegue se pegar lá? Eu vou sair. Trinquei. Eu preciso de Trinquei. NS, NS. É swap, é swap. Dinta, garoto. Mata, 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 mata. Me pegou em battle ali, velho. Quase eu me foda. Tomei Poli full, velho. Mata, mata, mata. Continuo matando. Eu estou com fia. Tomei Poli. Tomei Poli. Trinquei. Ah, foi der. Cortei Poli. Mata, anyway. Vai, muito dano. Fura, destruido. Fura, destruido. Fura, destruido. Ah, tomei CS. Fiquei da puta. Tomei Poli. Pelo menos. Tão saindo CS aí. Pelo menos. Consegue virar 26? Ele está sem choque. Ele está muito na frente da mana. Pode! Cortei VT. Roma, estou indo transition. Virei transition! Virei transition! Virei transition! Fiquei da arma. Eu tomei Poli. E eu tomei o... Cuidado velho. As soon as boosting pilas do Fute. Não, o ET super. Se for 2. Tá mal, muito mal. Virei blade. Vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Eu to preso no podio, eu não trinquei. Ele ta sem mano. Sim, por isso que eu ta sem mano. Morreu. Foda-se. Valeu, Seixão. Melio, quase eu morrido. É Petra. Toquei a mão de Deus, moleque. Tu é doida. 1%. 1%, velho. Toquei a mão de Deus, Daniel. Será que da pra ver a minha reação no stream? Fazer um vídeo de reação? Ah. Vai ser de 2.100. Toa muito ponto, cara. Nossa, a match meio que to bem alta. Sim. Cuidado, você ta muito perto, não vai tomar a double ring, cara. Também pode. Daí saia o Shaman. Olha a relistrinha, pra ver dar um hit nele. O Hexmage. Vem filho, aqui trinquei. Eu dei tremor. Nossa. Cuidado, você vai tomar hit. Dei fir, dei fir, dei fir. Usa perda. Usei. Eu usei ainda, antes do deep, velho. Vou tomar Hex. Eu que também. Dei 3 post... Dá postante aqui. Não, acabei de usar choquei pra ficar bom. Tá. Mas eu tenho um brinque. Não, continue. Sai do meu olho, cabelo, filha da puta. Quer chamar? Quero. Tô nele. Eu não tenho. Ah, eu não tenho. Cortei mais de best. Quero 2 segundos. Não tenho. Não tenho. Eu choquei pra agora. Volta, 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 volta. Vai, vai, vai. Eu vou testar. Eu não papei nada. Pô, pô, pô. Eu tomei pole. Tem pole aqui em cima. Cuidado, Joninho. Eu to defend, defend. Bota, print, bota, print. Eu vou tomar mais outro pole. Tomei outro pole. De fir. Tomei outro, fir. Estou bem. Tomei Bank Zero. Tomei Chaper, bringer. Acabei de usado. Tomei Barber. Vai, vai, vai. Tomei um moral tudinho. Chaman? Tomei. Hòng. Pô, Hex Maze. Tomei. Montado de silencio. Tomei Tomei Dizarm. Tomei Dizarm também. Tomei um deep. Tomei deep, não posso fazer nada... Tomei de boa. Dei link O link foi teu Ah, continua aí, continua aí Epa! Dei Fear Eu não tenho freedom, puta que pariu Continua chamando Espelei Aero Mestre Dei Fear Interromp, não, interromp, drinquei e interrompi Dei Fear também Tente dar loss nessa porra Vai explodir Capacitor, DR Não dá, não dá Continuando nele Cuidado Lindo, dá o Fear Lindo, foi Regaça, regaça, regaça Herói Cliped Castano Cortei Poly Cortei Meio Blank Cortei E a vida que ficou tensa que eu não fui com o Derupting Shops Cortei Cara, eu to jogando em cima dos malucos tomando Puxa que não retalhado mental É, pressur Pressur Quanto? 11 Cortei 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 Juninho, você vai tomar um Knock Bounder Tomei 5? Não, tomei o 5 Tomei o Juke aqui, mas mandei o Drunken Shot Tomei o CS Tomei o Cuidado Todo mundo CC Eu vou dar Teer aqui, cara Eu vou tomar Settles Infeliz nos DPS Eu deixei o Druid aqui também É em mim, é em mim Eu não vou trincar isso aqui Vai no Mande, vai no Mande Vai no Mande, vai no Mande Que é capilar, sim O Mande que ligou o negócio dele aí Ah, ele já tá quase por halt Esperar o terceiro Live Blond dá pra sair dele Vamos pro Priest? É, esse vai é triste Peguei, já tô no Priest já Nossa, eu dei o Sylvester Tomei o Polly Eu vou dar Fear Quebrou, o Rehlo quebrou Rolou Trinket, caralho lindo Dei Fear Eu acho Não, dei não Dei uma Bringer nele Full Hex Druid Lindo Cuidado, vamos tomar o Sylvester Tira a desfila agora Nossa, mano Você tem Warbling Shot player? Não Olha o Cyphing Quebring Quem tem Trinket? Nossa... Demolou Independe Tomei Season Fica Prosk Tomei de CS Tomei revenir Fica Menge aí Fica Menge aí Fica Menge aí Fica Menge aí Chaudinho quanto Trinkets tem? Tênio Fica continue Tênio Fico é forte O Priest também tá Ou é porque o drone está de ti Ah, eu sim A bolsa Ah, eu tomei CS Não tem nada, cê tem Tem, tem, tem Cuidado, velho Eu trinquei Eu trinquei Então indo lá nele, vou gastar no Freight também Cuidado, velho Tô nele aqui, velho Tomei desarme do Preach Eu refleti o Polymorph ainda Tirei Tem nada, velho Caiu, vou pra trás Deixa atrás Eu não tenho root Cortei Não, não cortei Todo mundo caiu, velho Eu vou dar tiro aqui Peguei o cara aqui, pôfando com o down Tudo ROLA ROLA Tirei O bloco é lindo Foi lindo, velho O que que tu deu nele ali, velho? A vida dele desceu muito Eu também não tenho, né, velho Falou, mano ROLA Vá supo de mim Tirei